O Minha Casa Minha Vida existe há seis anos e já contratou mais de 4 milhões de unidades habitacionais. 5.329 municípios já foram atendidos pelo programa desde 2009. O número representa 95% das cidades brasileiras. Nesse período, foram mais de 2.300.000 unidades entregues, um investimento que ultrapassa 270 bilhões de reais. No ano passado, o Minha Casa Minha Vida gerou 1.200.000 empregos e, em seis anos, foi responsável por 6% dos empregos na construção civil do país.